Aí a gente vai ter os modos gregos, que é a escala, que é o jônio, o dóri, o frígio, lídio, mixolídio, eólio, que é o cesto, e o lócrio. Para que funcionam os modos gregos? Cada um tem uma função, esse modo aqui é o modo mais calmo. Esse aqui, esse modo mixolídio, que é o quinto grau, é um modo que causa suspense. Esse modo eólio, por exemplo, do de lá aqui, lá é óleo, mais triste. E isso tudo dentro da harmonia modal também, que é uma forma de a gente estudar. Tem o frígio, o dóri, o lídio, que é lindo. Vamos imaginar aqui, são maneiras de se expressar, porque os modos gregos, o próprio nome diz, o modo é a maneira que se distribui em intervalo. Então você vai ter uma sonoridade, deixa eu pegar o modo aqui, e fazer aqui. Totalmente diferente. Suspense. Suspense. É, a cerveja é diferente disso, com uma música, não é óleo, que é mais... É diferente de eu tocar uma música mais alegre, no Jônio. É mais... É, a cerveja é diferente de eu tocar um pouco, mas imagina com uma música mais forte, que é mais年的ocyais duração. É, a cerveja é diferente de eu tocar uma música mais alegre, É, hoje para que eu amanhã mereça e mais Avanti, É uma música mais orgulha, que é mais inteligente de eu 150 centenas na área. É mais, hoje para que eu ficar um tempo e o forçar a escolha bem feita, É um tempo até o tempo, e a cidade de você justify Zeit investindo tudo dentro da guerra. É mais alegre, é mais alegre. Cada modo vai ter uma característica, né, Mui Marco? Por exemplo, uma escala menor. Parece uma escala indiana, né? Vai ter muita gente que sabe isso no ouvido porque usa 20% disso, mas se você não tocar, não entra no ouvido e você precisa evoluir 3 anos em 3 meses. Mas, Doni, por que você fala tanto 3 anos em 3 meses? Sabe por quê? Porque isso aqui é o certo. Quando não existia teoria, há séculos atrás, as pessoas aprendiam música mais rápido porque era intuitivo e você não tinha nada a se prender. Eu conheço muitos alunos que estudaram 30 anos teoria e pra arrancar a teoria, porque ela precisa ter uma razão pra aquilo que tá fazendo e não entende que música é arte. Você tem que errar, você tem que testar, tem que tocar, pôr energia no instrumento, fazer a música sair do teu coração. Senão, não funciona.